Fala galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca, diretamente de Deodápolis, Mato Grosso do Sul, torneio, primeira fase, aqui Michael de Teixeira de Preitas, eu já vou ver o nome do adversário, aqui vai ser o Michael contra Antônio da cidade de Deodápolis, primeira fase do torneio galera. Aqui são exatamente seis e meia da tarde, sol quente e o estado do Mato Grosso do Sul o horário é uma hora a menos pessoal, agora pra eles aqui é cinco e meia, olha só esse curso horário aí. O que é o Michael? O que é o Michael? O que é o Michael? Pessoal, na mesa 1, Rodrigo Alves e o Lúcio indicam. Na mesa 1, Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. Na mesa 1, Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. Na mesa 1, Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. Na mesa 1, Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. Vagnão de Araraquara versus o meu ídolo. É, mas paz que o cara te faz. Cala a boca, chuchu! Ô, chuchu, cala a boca. Na mesa dois, Ratinho de Amambai versus Tizinho, na mesa dois, Ratinho de Amambai versus Tizinho, na mesa dois. Ratinho de Amambai versus Tizinho, na mesa dois. Ratinho de Amambai. Obrigado. 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 Atenção aí, Antônio. Atenção aí, Antônio. Atenção aí, Antônio está no prejuízo, já tem que fazer isso aí para dar nele, né, pessoal? Lembrando que aqui no Mato Grosso do Sul, nessa cidade onde nós estamos em Deodápolis, a regra é bola 8. O que é isso? O rapaz passou a bola muito simples. É, o Maca Rochô com o Antônio agora. O Maca Rochô com o Antônio já aconteceu. O Maca Rochô com o Antônio já aconteceu.